Aqui ó, praia, praia da Ilhota, aqui em Itapema, Santa Catarina, vários restaurantes, vários restaurantes gente, certo? Olha só como as ondas são fortes aqui ó, não é uma praia de família, por causa desse movimento aí ó, olha aí ó, é forte pra caramba, é uma areia muito funda, né? Ali tem um restaurante, showa, praia da Ilhota, aqui em Itapema, Santa Catarina, o bairro Ilhota, ele faz divisa com Balmear e Camboriú, ali começa a interpraia, né? E aqui é o bairro Ilhota, Itapema, Santa Catarina, nós vamos, eu vou tentar gente, ir lá numa pedra que tem ali, ali tem uma pedra que ela tem uma história, é bem interessante essa história aí, gente a areia aqui é funda cara, a gente caminha e o pé afunda uns 10 centímetros, é interessante, bem fofa mesmo a areia, bem fofa gente, olha o restaurante ali ó, olha o nível ali ó, ó, vendo ali ó, já fui nesse restaurante aí, é muito bonito, um pouquinho caro, mas é, é, qualidade, é qualidade, chega até a respingar as ondas aí, de tão forte que é, sei lá se não dá pra surfista ficar numa boa aí, tem aí o cara da onda, que cheirinho gostoso do mar, que delícia, água purinha, cheirozinha, limpinha, meu Deus do céu, o tamanho da onda, chega a vim aqui ó, nossa senhora, olha aí ó, tem muito que construir ainda aqui gente ó, beleza, olha aí ó, o tamanho da pedra, estamos aqui no costeiro ó, olha lá ó, lá no fundo ó, tá vendo ó, é a praia, o restaurante, legal legal, vamos ver o que vai dar aqui gente ó, eu tô querendo localizar a pedra, tem uma história interessante, gostão aqui gente, show, pra dizer verdade gente, eu uso isso aqui como, como, pra fazer uma caminhada, entende, entende, enquanto eu faço a minha caminhada, faço essas filmagens, ok, olha aí ó, nós estamos aqui no Itapema, Itapema é interessante, olha aqui ó, deu legal, deu de passar por aqui ó, olha aí ó, olha aí ó, a filmagem emparelha toda a imagem aí, mas aqui, olhando aqui ó, é um fundão aqui gente ó, olha lá BR-101 lá no fundo ó, norte e sul, beleza? Beleza? Vou filmar a pedra, que bole, ah, essa daqui é bonita, é, olha o tamanho das pedras aqui gente ó, que interessante, vocês agradecem se quiserem, mas eu faço, moro 20 anos em Itapema, nunca tinha vindo pra cá gente, olha o que que a gente faz, olha aqui, hoje, 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 hoje é dia 24 de junho de 2017, tá? Tá calor, olha só cara, o costão, o tamanho da Petrona, Jesus amado, entende? Três horas da tarde, estamos aqui, filmando isso aqui ó, essa coisa linda aqui ó, olha aí ó, uma neblina lá em cima do morro, um solzinho tímido, vamos ver aqui ó, então é o seguinte, aqui conta uma história, que não é uma história, diz que é uma lenda, antes, antes de Itapema ser Itapema, tinha um fazendeiro, que morava nessa região, fazendeiro, rico, cheio de dinheiro, pra época aquilo lá era uma fortuna, né gente? Ele tinha uma filha linda, 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 só que ele tinha um ciúme da filha, que Deus o livro, o que que aconteceu? Chegou um cara de fora, cheio da mala, né, gente boa, e conquistou a filha do cidadão, e eles começaram a namorar, escondido do fazendeiro, entendeu? Então o que que aconteceu? O cara chegou, cara, e começou a namorar a filha, e o velho mandou, mandou fiscalizar a filha, aonde que ia, e eles se encontravam aqui nessas pedras, nessas pedras aqui, e o velho, o fazendeiro, pegou e atacou o cara, e não é que o cara sofreu um acidente, e o cara deu uma facada no cara, e o cara caiu, ele caiu, gente, ele caiu no mar, mas como a filha, a namorada dele, gostava muito dele, se atirou junto, e aí os dois morreram lá no mar, junto, e aqui tem uma pedra, que a gente chama-se pedra que bole, essa pedra, independente, ela fica, ela fica se movimentando, diz que a história, essa lenda, é isso aí, dessa pedra que bole, só que eu não estou sabendo qual é a pedra certa, aqui, olha só, gente, o tamanho das pedras aqui, olha aí, olha aí, o negócio aqui é alto, cara, é alto, é alto, é alto, vamos ver o que vai dar, vamos ver, vamos ver, se eu vim aqui é para fazer mais coisa, estou vendo que tem segurança, as pedras não estão lisas, não estou muito na beira da praia, olha aí, o tamanho, olha só, que impressionante, olha só, a gente olha lá da avenida, da Bersa, e não vê o tamanho desse volume de pedra aqui, vamos ver, vamos ver o que vai dar aqui, estou curioso também, já que é a primeira vez que eu venho para essa região aqui, gente, eu não estou conseguindo achar o caminho certo para ir, mas vamos lá, vamos lá, não, ali não dá, vamos ver se dá aqui, consegui, meu Deus do céu, cara, que tamanho dessa pedra, brincadeira, como é que a natureza faz um negócio desse, olha só, quando a Bersa sentiu, ali tem a prainha, dá para cuidar, qualquer coisa eu me chamo, nossa senhora, isso, aqui não vou conseguir, aqui é alto, é alto, é alto, é alto, isso, como é que essas pedras ficaram aqui, gente, você olha só ali, meu Deus do céu, vocês viram aqui ao vivo, é impressionante, eu não estou sabendo para onde que eu vou, não estou sabendo o caminho, meu Deus do céu, o negócio aqui, vou ter que dar a volta, oh cara, é canseira, vamos andar aqui, aqui tem um carreiro, oh ratinho ali, oh ratinho aí, olha ali, Léo, vamos lá, vamos pegar o carreiro, que é melhor, mais fraco, lá, Bera 101, aquela prainha ali, que tem uma saída, olha aí, vamos descer aí, vamos ver que vai dar, está dando uma canseira, gente, morro aqui, não é fácil, sorte que não está chovendo, se não estaria tudo, tudo liso aqui, a cimenta tem que ficar de olho, vamos lá, vamos ver que vai dar, olha aí, olha aí, olha aí, então o nome desse lugar aqui, que pertence ao bairro Ilhota, chama-se, é, que, pedra que bole, que bole, não sei, o sentido dessa palavra, que bole, olha, olha só, olha só, olha só, olha só, olha, olha, gente, é enorme, caramba, as pedras aqui, são enormes, a gente olha lá da Bera, quando passa lá, pensa que é coisa pequena, mas não é não, olha aí, olha aí, olha só, cara, eu não sei, quer ver, essas pedras escurinhas aí, tem que cuidar, é lisa, olha aí, diz que a pedra se movimenta, ela se movimenta, olha aí, olha aí, olha lá, hum, vamos para o outro lado, um cantão aqui, bairro Ilhota, Itatema, Santa Catarina, sabe aqui a BR-101, tem a polícia rodoviária ali, pois é, entra ali à direita, né, na área ali, onde tem os restaurantes, e tem essa, esse lugar aqui, tô achando legal, hum, vamos lá, para o outro lado, olha só, olha só, olha só, Uma surradeira, gostei cara, eu achava que não ia ter sol, mas o sol ta batendo bonito aqui na região, pode ver lá no muro, no muro tem neblina, aqui ó, olha a parainha que nós temos aqui ó, AVR 101 ali ó, norte e sul, show de bola, beleza, olha aí É uma prainha ó, uma prainha aqui ó, ta vendo, mais uma prainha deserta aqui de Itapema Beleza? Uhul, vamos escapar da chuva aí, é isso que a maré ta baixa hein, olha aí ó, uma prainha, olha aí ó, show? Vamos lá Tchau Tchau Olha aí, ó. Beleza? Vamos deixar... Vou me encerrar aqui. Tá, gente? Dei uma surradeira. É brincadeira. Mas valeu o caminho. O passeio, a caminhada, tá? Então tá. Um abraço. Obrigado, tá? Fui!